Oi Clima bom, clima envolvente que deixa a gente a vontade Clima bom, clima envolvente que deixa a gente a vontade Cheio de vontade, cheio de vontade Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem DJ R7, por favor, aperta o start DJ R7, por favor, aperta o start É hora da buceta, vim fazer o bate-o É hora da buceta, vim fazer o bate-o Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem DJ R7, por favor, aperta o start DJ R7, por favor, aperta o start É hora da buceta, vim fazer o bate-o É hora da buceta, vim fazer o bate-o Clima bom, clima envolvente que deixa a gente a vontade Clima bom, clima envolvente que deixa a gente a vontade Cheio de vontade, cheio de vontade Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem DJ R7, por favor, aperta o start DJ R7, por favor, aperta o start É hora da buceta, vim fazer o bate-o É hora da buceta, vim fazer o bate-o Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem DJ R7, por favor, aperta o start DJ R7, por favor, aperta o start É hora da buceta, vim fazer o bate-o É hora da buceta, vim fazer o bate-o É hora da buceta, vim fazer o bate-o Vim fazer o bate-o